O mistério da rola de lácteos. Just call away time. É de uma vez, Marro! Ué, cadê o Marro? Ei, Marro! Para o cima! Ah, não é justo! Qual de vocês, qual é mesmo o nome, fez isso? Fez o quê, senhor? Isso! Isso? Não, isso! Fez isso? Não, isso! Ah, isso! Ué, não tem nada aqui. Isso mesmo! Você sabe o que deveria estar na minha mesa vazia? Não. Isso! Minha bola de elástico! Oh, linda bola elástica! Seus elásticos podem ser de borracha, mas seu coração é de ouro. Eu trabalhei seis meses nela. E o que ia tanto mostrá-la na reunião de diretores desta noite? Deixote! 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 Vou ser o melhor diretor do mundo! Sim, sim. Mas sem minha bola, vou ter que falar sobre educação e escola. Puxa, estarei arruinado como diretor! Arruinado! Arruinado! Não posso deixar isso acontecer, seu kids' water. Eu confesso, eu estive na tua sala. Mas não foi culpa minha. Eu vou explicar tudinho. Oh, o Mairo! Minha nossa! Oi, o Mairo! Me dá um autógrafo, Mairo? Claro! Ah, obrigada! Oi, seu kids' water. Oh, me ajuda, me ajuda! Preciso de um homem poderoso e importante para vigiar a minha bola enquanto eu saio. Conta comigo, seu kids' water. O que eu faria sem você, Mairo? Sabe que eu também não sei. Está salva agora, coisa redonda de... De borracha. Oh, Mairo! Será que você consegue tirar um elástico dessa bola? Nunca! Eu fiz um juramento sagrado de procedi-la! Ah, fala aí! Um elástico só não vai fazer diferença! Não, 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 não! Tá, se você está com medo... Eu mesmo, eu vou ter que fazer isso. Não! Não, 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 não! Não, 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 não E foi desse jeito mesmo que aconteceu. Então foi tudo culpa da garota, né? Bom, tecnicamente eu tava morrendo heróicamente quando a bola explodiu, então eu não vi mais nada. Mas olha só, a culpa foi da Deina mesmo. Você vai se dar mal, sabia? Próximo! Não, senhor criciota, não foi bem isso que aconteceu. Sabe, eu tava andando pelo corredor. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu cuidar da sua bola de elástico, deixa, deixa. Claro, pode cuidar, Mário. Oba! Mas meu nome é Mário. Tanto faz. Puxa!